Cada vez que eu penso Te sinto, te vejo Em cada sonho que eu sonhar A distância existe Persiste o desejo De trazer de volta no mar Por mais que eu tente aceitar Não consigo, a saudade é demais Quem vai Não volta jamais Então finge esquecer mais O meu coração Amor é feito flecha Que acerta uma vez só E ninguém mais pode agarrar De repente atingir Em cheio no peito E pra sempre ali vai morar Por mais que eu tente aceitar Não consigo, a saudade é demais Quem vai Não volta jamais Então finge esquecer mais O meu coração Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não E eu sei que meu coração Eu sei que meu coração Eu sei que meu coração